E aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e hoje eu te trago um vídeo do top 5 das melhores armas do multijogador para a Season 2. Bom rapaziada, eu fiz um top 5 aqui com as melhores armas e as melhores classes aí de cada arma. Vou mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá rapaziada, começando com o top 5 aqui, eu listei a Type 25 como o top 5 aí das melhores armas dessa Season. Na Season passada ela era a meta rapaziada, porém nessa Season ela tomou muito nerf e não tá tão forte quanto na Season passada né. Então a classe que eu montei pra ela é essa daqui ó, no cano eu coloquei o cano leve estendido MIP. Ele é focado pra diminuir a dispersão de balas, focado em aumentar o alcance do dano e diminui o recuo horizontal. Na Coran eu coloquei Coran estável RTC né, pra diminuir a dispersão de balas ao mirar, diminui a reação de acerto e diminui o recuo horizontal né. No Laser, o Laser padrão é o OWC né, pra diminuir o tempo de mira e diminuir a dispersão de balas ao mirar. No cabo eu coloquei a fita aderente granulada, ele diminui a dispersão de balas ao mirar, esse daqui é muito importante, não deixa a arma tremer bastante. E na munição eu coloquei esse recarga rápido de 42 projéteis, pra ter 42 balas no pente né, e ele também diminui o tempo de recarga aí. Essa daqui é minha classe de Type 25, é uma classe muito boa. Antes, na season passada era uma outra classe né, aí por causa dos nerfs aí que ela tomou, pra quem não sabe o que é nerf, eles dão uma, tipo assim, pega uma coisa boa e deixa ela um pouquinho ruim, entendeu? Então a arma tava boa, alguns itens aqui dela tava boa, eles foram lá e deixou um pouquinho ruim, então tivemos que fazer essa modificação aí na Type 25. Então vamos lá, no top 4 rapaziada, eu listei novamente a DLQ. A DLQ rapaziada é a melhor sniper do multijogador, ela é muito forte. A clássica eu montei pra ela, essa daqui ó, foquei em bastante mobilidade e bastante tempo de mira. Nas snipers do multijogador você tem que fazer isso, porque às vezes você vai rushar, às vezes você precisa abrir a mira rápida, então é muito importante você ter bastante tempo de mira. Bom, a clássica que eu montei pra ela foi essa daqui ó. No cano eu coloquei o leve MIP, pra diminuir o tempo de mira, diminuir o atraso entre correr e atirar. Aí aqui na coronha eu coloquei o coronha de combate YKM, focado aí pra diminuir o tempo de mira. Na vantagem eu coloquei o RM, pra ter penetração de projéteis, pra mim conseguir dar tiro varado em alguns locais que vara no mapa, pra poder matar o inimigo atrás de alguma parede, atrás de alguma coisa. Isso daqui é muito importante aí nas snipers. No laser eu coloquei o laser AWC, pra diminuir o tempo de mira também. E na munição eu coloquei esse carregador estendido lá, pra aumentar duas balas aí no pente. É, coloquei ele porque não compensava colocar nenhum desses três itens aqui que sobrou, então só sobrou esse. E essa daqui é minha classe de DELIC, uma arma muito forte, praticamente a melhor sniper do multijogador dessa season. Novamente, DELIC vem sendo a melhor sniper três seasons seguidas, quatro seasons seguidas eu acho. E essa daqui é minha classe de DELIC. Então vamos lá pro top 3 agora, rapaziada. Top 3 eu listei aquilo, 141, é uma assalte. Porque eu listei ela, rapaziada, ela tomou um buff absurdo. Ela tá muito forte, tá muito roubada. E a classe que eu estou utilizando nela, rapaziada, é essa daqui, ó. Na boca eu coloquei o supressor monolítico, pra silenciar o tiro, né, e aumentar 25% do alcance de dano. No cano eu coloquei o atirador OWC, pra diminuir a dispersão de balas almeiras, pra aumentar o alcance em 35%. Muito roubado, se liga só no alcance, rapaziada, 77%. Também diminui o recuo horizontal e o recuo vertical. No coronha eu coloquei o coronha estável RTC. Essa aqui, rapaziada, ela sobe muito. Então quanto mais controle de recuo horizontal e vertical você tiver, mais fácil de controlar ela. Bom, então vamos lá. Esse coronha estável RTC, ele diminui a dispersão de balas ao mirar, diminui a reação de acerto, caso você tá trocando tiro com o inimigo, não deixe a arma subir tanto. Diminui o recuo horizontal. Laser, coloquei o laser padrão, né, focado em diminuir o tempo de mira. E a munição, coloquei o carregador estendido B, pra aumentar 20 balas no pente, tendo 50 balas no pente, no total. Essa daqui é a minha classe de quilo, 141, é uma arma muito forte, muito roubada, tá muito apelona nessa season. E essa daqui é a classe que eu estou utilizando nela. Agora o top 2, rapaziada. Top 2 eu listei a M13. É, a M13 e aquilo, rapaziada, são armas bem parecidas. Ambas são muito boas. Se você não gostar da M13, joga com aquilo. Eu, na minha opinião, prefiro jogar com aquilo do que a M13. Mas eu botei aqui a M13 no top 2, por causa que ela tem mais cadência do que aquilo. E essa classe que eu montei pra ela, rapaziada, tá muito roubada, tá muito apelona. 81 de dano, aquilo tinha 77, lembram? Então vamos lá. Classe pra mim é a M13. Eu botei supressor monolítico, né, pra silenciar o tiro e aumentar 25% do alcance de dano. No cano eu coloquei o cano pesado longo, RTC, pra diminuir a dispersão de balas omelé. Aumentei em 35% o alcance de dano. Diminui o recuo horizontal e diminui o recuo vertical. Essa arma tem bastante... É... Tipo assim, ela sobe bastante também. Mas dá pra controlar com essa classe aqui. No laser eu coloquei o laser AWC. Pra diminuir o tempo de mira. A munição, rapaziada, a munição é segredo. Eu coloquei isso daqui, ó, recarga de 40 projéteis de RTC Belifar 0.300. O que essa munição faz, rapaziada? Ó, vou trocar aqui do lado. Se liga só no alcance do dano. 75 pra 81. Então vamos lá. Essa munição, ela aumenta mais ainda, 20% o alcance de dano. Silencia, né, que já tinha no monolítico ali, né. Aumenta 10 balas no carregador e diminui o tempo de recarga. Rapaziada, essa M13 tá muito roubada. Essa tem essa classe aqui pra vocês verem. E aqui no cabo eu coloquei fita aderente e granulada, né. Pra diminuir a dispersão de balas ao mirar. Mano, essa M13 tá roubadíssima. Mano, ela tá bem parecida aí com aquilo, né. Ambas são muito fortes. Que nem eu falei, se você não gostar da M13, utiliza aquilo. As duas são bem parecidas aí. As duas praticamente ficam no top 2 e top 3 aí. Tanto invertido, tanto aquilo em segundo ou M13 em terceiro, tanto faz. Essas duas armas, rapaziada, é mais pra vocês utilizarem ela. A média e a longa distância. Claro que a curta distância dá pra utilizar ali. Talvez no hipfire, que o hipfire das duas armas são muito boas. E é tranquilo, rapaziada. A Type 25 é mais a média e a curta distância, mano. Infelizmente, a longa distância não tá tão forte quanto na season passada. Mas dá pra fazer umas kills aí e a longa distância também. Mas claro que ela não vai trocar nem com uma Aquilo e nem com uma M13, né. E a Sniper, né. Essa Sniper que eu montei é pra Rush e pra longa distância também. Ela tá dando hit kill aí do inimigo pra cima. Então, acertou do inimigo pra cima, você mata o inimigo. E agora pro top 1, rapaziada. A melhor arma do multilogador nessa season. Qual será, hein, rapaziada? Tivemos um buff absurdo aí na K47. A K47 ficou muito forte. Mas não é a K47, rapaziada. É a CBR-4. A famosa P90. Rapaziada, essa arma aqui tá um absurdo de forte. Um absurdo de roubada. E com essa classe, rapaziada, ela ficou mais forte ainda. Mais roubada ainda. Para o multilogador. Bom, na boca eu coloquei o Supressor Monolítico, né. Pra silenciar o tiro e aumentar o alcance. No cano eu coloquei o Atirador OWC. Pra diminuir a dispersão de balas ou mirar. Pra aumentar o 25% do alcance de dano. Diminuiu o recuo horizontal e vertical. Na Coran eu coloquei o Coran Estável RTC. Pra diminuir a dispersão de balas ou mirar. Diminuiu a reação de acerto. E diminuiu o recuo horizontal. O Laser, né. De padrão OWC. Pra diminuir o tempo de mira. E no cabo a fita aderente granulada. Pra diminuir a dispersão de balas ao mirar. Praticamente, rapaziada. Eu utilizei bastante aí. O Monolítico, o Atirador OWC. Essa Coran Estável aqui. E o Laser, né. Em todas, né. Em todas as armas. Porque, mano. Esses acessórios aqui. Inclusive esse fita aderente granulada. Esses 5 acessórios aí. Está muito roubado nessa Season. Então, por isso que eu utilizei na maioria dessas armas. Essa daqui é minha classe de CBR. Ela, pra mim. Eu considero ela a melhor arma do multijogador nessa Season. Vale a pena utilizar ela aí no multijogador. Pra você upar pra lendário. Mano, ela tá um absurdo. Então, esse daqui, rapaziada. Foi o meu top 5. Se você tiver uma opinião diferente. Deixa aí nos comentários. Que eu respondo todo mundo. Então, é isso daí. Top 1, CBR. Top 2, M13. Top 3, Kilo. 141. E o Top 4, a DLQ. Que é uma Sniper. E o Top 5, a Type 25. Esse daí é meu top 5, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.